Oi corações, tudo bom com vocês? Vamos começar um vídeo aqui no canal Vou mostrar pra vocês meus produtos de beleza que eu gosto de usar Corações, vocês não estão no canal errado não Vocês pediram e eu trouxe a minha mãe aqui E hoje ela vai mostrar os produtinhos Porque a coroa é vaidosa, viu? Gosta de usar coisa desde muito nova E ela vai estar mostrando aqui os produtinhos dela, viu? Que ela não fica sem Quando acaba ela fala Sim, nem tá faltando isso Só fica atrás das coisinhas pra comprar, viu? Porque ela gosta de andar cheirosa Toma banho, se produz toda Pra ficar em casa assim, ó Toda produzida Sempre foi assim Qualquer hora que você chega aqui Tá toda cheirosinha Então, olha Vamos ver aí as diquinhas dela de beleza, viu? Pronto Ela vai mostrar aí, né? Que é isso aí, mãe Mostra pro pessoal Pessoal É o taco que eu uso desde menina Você usa como ele? Conta aí pro pessoal Passo no rosto Tomo banho, passei no rosto todo dia Quando eu tomo banho Desde pequena Eu tenho a cegueira de usar esse taco É, ó Então, viu gente? Desde pequena que ela tem a cegueira Cegueira, gente Acho que vocês entenderam É uma linguagem da gente aqui, né? Tipo assim, quer usar direto Fala Eu peguei um boquê de flor Mandei vender Mandei minha tia comprar pra mim um taco Ela trouxe um taco tão cheiroso E eu não posso passar sem ele Ah Pera aí Deixa eu ver Que nem eu sabia dessa história Você sabia, Nicola? É Você pegou o que? Um boquê de flores? Foi Quando você era menina ainda E? Eu vendia flores Tinha tanta flor Ah Olha aqui pra câmera pro pessoal Olha aqui, ó Aí você vendia flores, foi? Foi Aí foi quando você comprou O seu primeiro talco Foi assim? Vendeu? Foi Sua tia que levou Por que sua tia? Você morava na roça? Não, morava na roça E eu tinha um que talco de flor Ah Olha, gente Até eu estou descobrindo coisas aqui História Porque que ela gosta tanto de talco, gente Ela não pode ficar sem Acaba Tanto que na hora que a gente falou Que ia gravar o vídeo Eu falei Vixe, eu acho que o seu talco acabou Nela Não, eu tenho um cheinho Esse aí foi quem te deu esse? Quem me deu esse foi Edu Meu sobrinho Sobrinho não Seu bisneto Meu bisneto Meu bisneto E tarantim E tarantim Manda beijo aí pra Edu Aqui, ó Na câmera Beijo, Edu Aê Bora mostrar mais um produtinho Eu uso também Esse creme de pele Hum Vira a frente aí pro pessoal ver Eu ganhei no dia das mães Meu sobrinho Meu sobrinho Meu sobrinho Meu sobrinho Ela tá confundindo Seu neto Meu neto O neto dela Deu pra ela Um creme de pele Porque aí, gente Ela passa tudo, viu? Passa tudo Vira aí direitinho Pra o pessoal ver Tá de cabeça pra baixo Vira o outro lado Aí Olha, gente E é super cheiroso Viu? Aí o nome Ele cuide-se bem Foi Alessandro Meu sobrinho Neto dela Que deu pra ela Pega o perfume Aí, minha filha Todos os dois Todos os dois? Mas mostra aí Você não vai conseguir segurar Põe um lá Meu Deus Os dois juntos O perfume E o creme Tem que ficar sempre cheirosa, né? É Não é porque ele chegou na idade Que vai ficar assim Ficar cheirosinha, né? Olha, gente Pra gravar o vídeo Ela vestiu o meu brusinha Pediu o Nicola Pra colocar o brinco E está aqui Dando a diquinha Pra vocês Mostrando os produtinhos dela Vai, coloca lá Pra gente continuar Opa Esse foi Samuel Que me deu Meu neto Aí Agora acertou, né? Samuel que deu Esse perfume pra ela Já está quase acabando, né? Mostra aí Tá Olha, já está quase acabando Porque ela usa E Você sempre gostou De perfume Desde a infância? Eu gosto de tudo Você gosta de tudo Que deixa cheirosa, né? Ah, é Cheirosa e com a pele macia Ixi Poderosa E aí Fala aí Pras escritas aqui Os escritos Coraçõezinhos Que te amam tanto O que é isso aí Na sua mão? Isso é um creme de pele Um creme? E ele faz o que Na pele Esse daí? Isso é ver no rosto Ah Quando eu vou lavar Chega o tacinho Ah, ele parece o que? Quando você está esfergando o rosto Parece uma areiazinha Parece uma areiazinha Já entendeu, né? Gente, o que é isso aí? Um creme esfoliante Você comprou isso aonde, hein? Foi na mão de Fernanda Olha, ela vende da revista Gente, é um creminho Encosta aqui pra o pessoal Estica a mão aí Olha, gente É um creminho esfoliante Viu? Que ela não fica assim E tem um outro cremezinho Pega aí, Nicole Que ela comprou junto também Esse aí é pra quê? Você faz o que com esse aí? Esse aqui é pra tirar cravo Olha Pra tirar cravo? Tirar o rosto do nariz Esse pichinho preto Olha, tá vendo, gente? Ela passa aí Se a pele sai tudo Olha, tá vendo? Falando certinho, né? Passa no nariz, né? Você passa isso aí no nariz É bom aí Passa e tira na hora Ou espera um pouquinho? Espera um pouquinho Secar primeiro Ah Depois quando ele puxa Assim sai tudo Os buraquinhos do cravo Fica tudo limpinho Na máscara Que sai Olha Poderosa, hein? Eu gosto de usar Hidratação no cabelo Quando eu vou lavar Ah, e a senhora usa no cabelo Pra quê? Pra ficar macio Pra ficar macio E cheiroso E cheiroso E esse aí é o quê? Ele dá cano Leite de colônia Leite de colônia A senhora usa como? Bota um algodãozinho E faz no rosto Aquela sujeira Sai toda do rosto A sujeira, né? E aí a pele fica o quê? Macia? É macia, lisinha Você usa aí desde pequena? Desde novinha? De mais nova, moça? Desde mais nova Era esse e tem o outro Que o vidro é rosinha Como é o nome? É, leite rosa Leite rosa Eu uso esse daqui E uso o leite rosa Por não ter esse e tem o outro Aí fica cheiroso, né? Então essa é a sua dica de beleza, né? Que você tinha pra falar, pessoal Esse é o seu produtinho Pode pular o seu produtinho E por último agora A gente vai falar do creme de pentear Esse aí é de coco, né? É de coco É o cremezinho de pentear Você gosta de passar no cabelo como? Passa no cabelo Depois que dava o cabelo Olha Pra ficar com o cabelo baixinho, né? Que você gosta do cabelo baixinho Ela gostava, gente De usar alisamentos no cabelo Só que com a idade, né? A gente sabe que não pode ficar Aplicando essas coisas Aí parou de usar, né? Então o cabelo dela hoje é natural Tá ali branquinho Né? Mas ela gosta dos cremezinhos, né? Pode colocar ali O cremezinho E aí, corações, gostaram? A minha mãe aqui no canal Gente, do jeitinho dela Parece que o vídeo Parece não O vídeo ficou muito bom, né? Então eu vou editar e cortar O mínimo possível aqui Pra mostrar tudinho pra vocês Porque a gente gravou aqui Não gravou duas, três vezes, não Gravou logo E ela foi mostrando as coisinhas dela Espero que vocês tenham gostado Quer falar alguma coisa pessoal? Quer agradecer? Quer mandar um beijo pra todo mundo Que fala da senhora Que tem muita gente Que manda abraço, beijo Fala que gosta muito da senhora Que acha a senhora amea Que a senhora quer falar alguma coisa Pra essas pessoas aí Do mundo todo? Muito obrigado, pessoal E o quê? Vocês queriam ver Se viu hoje Mas por causa do sozinho que eu uso E aí? A senhora tá gostando Desse negócio do pessoal Tá gostando da senhora? Tô gostando E um beijo pra todos E agora, né, gente Ela vai agradecer todos vocês aí Por ter assistido o vídeo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Porque Eu tava com alegria de falar Mas Fica só isso que eu tinha que falar E muito obrigado Todos vocês Que me vim ver Me vim ver hoje Agradece o carinho dele Muito obrigado De ter lembrado E de Gostar da senhora Gostar de Deus Assim, minha velha Velha o quê? Tá na flor da idade E quero estar aqui Muito tempo ainda Ah Mede o pessoal aí Pra quem não é inscrito ainda Se inscrever no canal Quem não é inscrito ainda Se inscrever no canal Lembrar de mim Olha, inscrever no canal Pra lembrar dela Desde o coração Até o próximo vídeo Tchau Vai de novo Oi, corações Tudo bom com vocês? Estão aqui no vídeo No canal Um vídeo Volta aí Vai Volta aí Fala Estamos Estamos Tchau